Mais informação pra você da vacinação na nossa cidade agora. Voltamos a conversar com a Aline Barcelos. Aline, tudo bem por aí? A fila ainda continua grande, hein? Tudo tranquilo, Henrique. A gente continua aqui na UBS 1, no final das Unidades Básicas de Saúde. E a gente vê, Henrique, o horário do almoço fila bastante longa, aumentou desde aquela nossa última conversa aqui no Balanço Geral. Pra hoje começa a vacinação pra adolescentes a partir de 12 anos. A expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 41.211 adolescentes. Começa hoje também a dose de reforço para idosos a partir de 80 anos e para imunossuprimidos a partir dos 18 anos. Lembrando aí, Henrique, o horário de funcionamento dos postos para pedestres é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No drive-thru, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Pra quem precisa fazer a imunização um pouco mais tarde, tem a imunização, tem a vacinação lá na Praça dos Cristais, no setor militar urbano, das 18 até as 22 horas. Então, aí das 6 horas até as 10 horas da noite. Pra quem vai tomar a primeira e a segunda dose, não precisa fazer o agendamento no site, nem para o reforço a partir dos 80 anos de idade, mas para as outras pessoas que estão fazendo tratamento e que precisam, os imunossuprimidos, tratamento de câncer, tratamento de AIDS ou algum transplantado. Aí sim, Henrique, pra essas pessoas nessas condições, é necessário sim entrar no site da Secretaria de Saúde e fazer o agendamento pra que a pessoa vá no dia e no horário certinho, no horário que tiver marcado, Henrique. Aline, você passeou com a Câmara aí na fila e eu observei um detalhe que eu quero confirmar com você que me parece interessante pra gente esclarecer todo mundo. Eu observei, quando você passeou com a Câmara, que tem adolescentes sozinhos na fila e tem adolescentes acompanhados dos pais, ou de parentes, ou de amigos, enfim. Pode, né? Se o adolescente quiser ir sozinho levando a caderneta, pode, sem problema nenhum, não é? Henrique, a gente tá aqui na fila, Henrique. Os adolescentes que estão sozinhos com o documento de identificação, com a certidão de nascimento, com a carteira de identidade, com a foto ali, eles estão conseguindo fazer a vacina. Mas boa parte deles, a gente vai mostrar aqui, Henrique, boa parte deles estão com os pais ou com os responsáveis. Eles estão conseguindo fazer a imunização, chegam ali perto do guichê, conseguem se identificar, levam o cartão de vacinação e estão fazendo. Mas a maioria, boa parte, está aqui, sim, acompanhado dos pais. A gente vê aqui o pessoal com a pastinha, com o documento de identificação, com o cartão de vacina, que as meninas aqui, junto com a mãe, a maioria, sim, está acompanhado com o pai, com a mãe ou com o responsável, Henrique. Maravilha! Informações ao vivas pra você, com Aline Barcelos. Maravilha!